olá estamos no aeroporto aeroparque aqui de Buenos Aires e tem dois aeroportos aqui então deixa antes de eu fazer o tour lá dentro para vocês conhecerem deixa eu só falar uma coisinha então tem dois aeroportos aqui em Buenos Aires o Ezenza que é bem maior e o aeroparque que é esse daqui e aí eu vou fazer uma comparação só para vocês entenderem então o aeroparque é mais ou menos como o de Congonhas para São Paulo e o Ezenza é como de Guarulhos né o de Cumbica então assim o aeroparque ele fica dentro da cidade de Buenos Aires e o de Ezenza fica afastado assim como o de Cumbica lá o de Guarulhos então se você tem interesse em gastar dinheiro no Dutch Free o Dutch Free do Ezenza da volta é gigante é ótimo mas se você é como eu assim que não gasta muito dinheiro no Dutch Free prefere gastar dinheiro aqui em Buenos Aires mesmo eu recomendo que você tanto venha quanto volte pelo aeroparque porque o transfer seja de táxi ou de qualquer empresa que você contrate para te levar no hotel para o Ezenza como é afastado é praticamente o dobro valor então o aeroparque fica dentro da cidade é bem mais bem mais em conta tá mas se você gosta de Dutch Free eu recomendo que você venha pelo aeroparque e volte pelo Ezenza porque o Dutch Free do Ezenza da volta né para o Brasil é bem maior ok fica a dica então o aeroporto do aqui do aeroparque fica assim ó beirando o rio ó tem pessoas que vem pescar aqui o aeroporto aqui tá o aeroporto aqui tá o rio ó é bem calmo bem tranquilo e o aeroporto está aqui ó ó então vamos continuar andando para gente atravessar para mostrar como que é o aeroparque ele é bem pequenininho bem bagunçadinho inclusive mas é bem mais em conta se você vier pelo aeroparque ou for embora né não sei que você queira realmente alguma coisa do Dutch Free aí eu recomendo que a volta você faça então pelo Ezenza então deixa eu ver onde que tá a faixa aqui para gente atravessar tá logo ali na frente eu já cheguei já despachei as malas o Cleiton já tá lá dentro me esperando e a gente tá bem adiantado o que não é uma característica nossa mas isso foi bom porque aqui também tem o Dutch Free pequenininho mas tem e a gente vai lá um pouquinho agora então aqui é o aeroparque ele é bem pequenininho olha e tem bastante voo da Gol para cá eu vou mostrar para vocês é onde que fica o os guichês de check-in então aqui no próprio lugar que você despacha as malas eles fazem o check-in não precisa ir naqueles topens sabe e é lá na ponta são apenas quatro guichês da Gol tem bastante da Aerolíneas lógico né e é do 1 ao 4 e essa aqui já é a fila do check-in da Gol nós somos um dos primeiros que a gente está bem adiantado nossa aqui tudo é fila do check-in da Gol e é ali ó os quatro guichês da Gol então para lá tem um pouco mais um pouco mais de lojinha ó aqui tem café então aqui é o da Gol você despacha as malas e já faz o check-in e é isso aqui olha tem um restaurante com os doces bem gostosos ó e eu vou pedir um deste daqui está 70 pesos não está caro nem barato gente está na média olha isso aqui ó é nesse restaurante aqui ó e agora vou à procura do Clayton que está me aguardando para eu poder comprar esse docinho aí né ó aqui você pode embalar sua mala e tem empresas de transfer ó tem bem pouco lugar para sentar aqui olha quem eu encontrei aqui me esperando e agora a gente vai comer um docinho né amor está cansado? é eu também a colher está quadrada e eu estou caindo de sono gente então depois que a gente passar pelo setor de migração que inclusive eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona que é como se fosse um visto para você entrar aqui na Argentina vou fazer um vídeo separado explicando bem detalhadamente como funciona então depois que a gente for para a sala de embarque lá para a área de embarque para o setor de migração vou ver se eu consigo filmar mais um pouquinho tá bom? até daqui a pouco estamos aqui na sala de embarque aí eu passei no Duty Free aqui na sacolinha eu tinha 300 pesos então se sobrar peso indico que você ou gaste lá na Argentina mesmo aqui na Argentina né porque a gente ainda está aqui ou no Duty Free porque se você for trocar de volta no Brasil não compensa então o que eu comprei aqui estou me sentindo bem infantil assim sabe comprei ó que bonitinho é um estojinho de raquinha da Milka e aqui dentro não sei se dá para ver ó tem 5 chocolates da Milka e foi 16 dólares eu acho e para completar porque está com 300 pesos comprei 2 desse chocolate bombom aqui ó você requiere unicamente la presencia de los clientes gol queres Deniz queres Júnior creus Guillermo Juan creus Susana o Pascal Vestana Rafael recente Adriana então como eu estava falando comprei 2 desse chocolate aqui ó Coronitas na Havana só para completar então essa aqui é a sala de embarque vou mostrar para vocês e daqui a pouquinho a gente já vai entrar para avião para voltar para o Brasil gente vou finalizando o vlog por aqui estamos voltando para o Brasil espero muito que vocês tenham gostado eu tentei filmar com tudo que eu pude da melhor forma possível espero muito que vocês tenham gostado tá bom é amor tchau até o Brasil